A Minha Alegria 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 Eita glória! Se tem canela de fogo aqui, eu quero ouvir um glória a Deus Porque a alegria do Senhor é a nossa força Marcados, fagote gospel! Olha, olha que quem chegou foi o Senhor Jeová É Ele quem me guia, deixei-lhe passar Olha, olha que quem chegou foi o Senhor Jeová É Ele quem me guia, deixei-lhe passar Me tirou do deserto e me trouxe pra luz Glória, glória, glória ao Senhor Jesus Me tirou do deserto e me trouxe pra luz Glória, glória, glória ao Senhor Jesus O meu Jesus é bom, com Ele não tem conversa Te pega no deserto e te atravessa O meu Jesus é bom, com Ele não tem conversa Te pega no deserto e te atravessa Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega o canela de fogo, pega o canela de fogo E nele eu posso confiar, tem o melhor eu sei E se ele prometeu é porque vai se cumprir Pega, 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 pega Pega o canela de fogo, pega, 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 pega Pega o canela de fogo, pega o canela de fogo Pega, 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 pega Péu o caderno de fogo, péu o caderno de fogo Pega, 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 pega Péu o caderno de fogo, péu o caderno de fogo Marcado o espagote gospel, é desse jeito Olha, olha que quem chegou foi o Senhor Jeová É ele quem me guia, deixa ele passar Olha, olha que quem chegou foi o Senhor Jeová É ele quem me guia, deixa ele passar Me tirou do deserto e me trouxe pra luz Glória, glória, glória ao Senhor Jesus Me tirou do deserto e me trouxe pra luz Glória, glória, glória ao Senhor Jesus O meu Jesus é bom, com ele não tem conversa Te pega no deserto e te atravessa O meu Jesus é bom, com ele não tem conversa Te pega no deserto e te atravessa Pega, 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 pega Péu o caderno de fogo, péu o caderno de fogo E nele eu posso confiar, tenho o melhor, eu sei E se ele prometeu é porque vai ser comigo E pega, 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 pega Péu o caderno de fogo, péu o caderno de fogo E pega, 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 pega Péu o caderno de fogo, 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 péu Pra tudo, tudo, tudo tem um jeito Pra tudo, tudo, tudo Jesus tem solução Não pense que acabou, não, não Não pense que não vai dar, não Jesus mudou a minha vida e acertou a direção Pra tudo, 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 tudo tem um jeito Pra tudo, tudo, tudo Jesus tem solução Não pense que acabou, não, não Não pense que não vai dar, não Jesus mudou a minha vida e acertou a direção Vem o problema, não te desespera O choro dura uma noite Mas alegria vem, alegria vem Pela manhã Assim foi na minha vida Deus fez tudo novo Eu já fui bagulho doido, hoje eu sou Eu já fui bagulho doido e hoje eu sou Eu sou canela de fogo Pra tudo, 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 tudo tem um jeito Pra tudo, 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 Jesus tem solução Não pense que acabou, não, não Não pense que não vai dar, não Jesus mudou a minha vida e acertou a direção Vem o problema, não te desespera O choro dura uma noite Mas alegria vem, alegria vem pela manhã Assim foi na minha vida, Deus fez tudo novo Eu já fui bagulho doido, hoje eu sou canela de fogo Eu sou, eu sou, eu sou canela de fogo Eu sou, eu sou, eu sou canela de fogo Eu já fui bagulho doido e hoje eu sou, eu sou canela de fogo Eu sou, eu sou, eu sou canela de fogo Eu sou, eu sou, eu sou canela de fogo Eu já fui bagulho doido e hoje eu sou, eu sou canela de fogo Eu sou, eu sou canela de fogo Eu sou, eu sou canela de fogo 6, versículo 15 diz, assim Davi e toda a casa de Israel subiam trazendo a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas, onde você estiver, celebre ao Senhor querido. Olha lá vem Davi, olha lá vem Davi, olha lá vem Davi, ele vem trazendo a arca, olha Olha lá vem Davi, olha lá vem Davi, olha lá vem Davi, ele vem trazendo a arca, ele vem dançando, ele vem pulando, ele vem rodando, ele vem guerreando, ele vem dançando, ele vem pulando, ele vem rodando, ele vem guerreando, apareceu a tempestade, ele não pode desistir Quando tudo tá dando errado, ele não consegue seguir Não vou largar a arca, não pode largar a arca, não pode soltar a arca, não deixa ela cair Era um glória a Deus misturado com aleluia, na ponta do pé, no meio da rua Era um glória a Deus misturado com aleluia, na ponta do pé, no meio da rua Era um glória a Deus misturado com aleluia, na ponta do pé, no meio da rua Olha lá vem Davi, olha lá vem Davi, ele vem trazendo a arca Olha lá vem Davi, olha lá vem Davi, olha lá vem Davi Ele vem trazendo a arca Ele vem dançando, ele vem pulando, ele vem rodando, ele vem guerreando Ele vem dançando, ele vem pulando, ele vem dançando, ele vem guerreando Apareceu a tempestade, ele não pode desistir Quando tudo tá dando errado, ele não consegue seguir Não vou largar a arca, não pode largar a arca, não pode soltar a arca, não deixa ela cair Não vou largar a arca, não pode largar a arca, não pode soltar a arca, não deixa ela cair Era um glória a Deus misturado com aleluia Na ponta do pé no meio da rua Não vou largar a arca Não pode soltar a arca Não deixa ela cair Olha o canela, ele tá passando Com uma labareda de fogo que vai queimando Olha o canela, deixa ele passar Vai passando com o moto branco do Senhor Jeová Eu grito, eu danço Tudo na presença do varão de branco Eu grito, eu danço Tudo na presença do varão de branco Olha o canela vai, canela vai Olha o canela vem, canela vem Olha o canela, ele tá passando Com uma labareda de fogo que vem Vai queimando Olha o canela, deixa ele passar Vai passando com o manto branco do Senhor Jeová Olha o canela, ele tá passando Com uma labareda de fogo que vai queimando Olha o canela, deixa ele passar Vai passando com o manto branco do Senhor Jeová Eu grito, eu danço Tudo na presença do varão de branco Eu grito, eu danço Tudo na presença do varão de branco Olha o canela vai, canela vai Olha o canela vai, canela vai Olha o canela vem, canela vem Vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem Alô, Canela! Tá todo mundo aí? Sim! Marcados, fogote, gospel! E essa vai para todos os canelas de fogo do meu Brasil É desse jeito! Marcados, fogote, gospel! Ei, 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 ei Me perguntaram quem sou eu Querem saber da onde foi que eu saí Estão pensando que foi muito fácil Pra eu chegar até aqui Me olhem, dizem que eu não estou preparado Me olham e julgam o meu jeito de adorar Mas só Deus sabe o que eu fiz anonimado Quando ninguém estava vendo eu chorar Eu vivi no deserto, sofri o frio e calor Renunciei minhas vontades pelo chamado do Senhor Mas só Deus sabe o que eu passei para chegar até aqui Por isso irmão não me critique, pergunte a Deus sobre mim Mas eu não sou artista, não sou, não sou celebridade Não sou melhor nem o mais certo, eu sou a voz que clama no deserto Mas eu não sou artista, não sou, não sou celebridade Não sou melhor nem o mais certo, eu sou a voz que clama no deserto Eu sou, eu sou a voz que clama no deserto Eu sou, eu sou a voz que clama no deserto Eu sou, eu sou a voz que clama no deserto Eu sou, eu sou, não sou melhor nem o mais certo Eu sou a voz que clama no deserto Importa que ele cresça, que ele apareça Aqui tudo é dele, eu sei o meu lugar Não sou celebridade, quem brilha aqui é ele, então pode passar Passa Jesus, aqui pode passar Passa Jesus, aqui pode passar Ele tá passando, ele tá passando Passa, 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 passa Passa Jesus, aqui pode passar Não vem lembrar do meu passado, Deus já esqueceu Se a minha vida te incomoda, reclama com Deus Não tenha inveja, vai pro mundo te orar Pois aquele que me usa, tem poder pra te usar Não vem lembrar do meu passado, Deus já esqueceu Se a minha vida te incomoda, reclama com Deus Não tenha inveja, vai pro mundo te orar Pois aquele que me usa, tem poder pra te usar No mundo era funk, era pagão, era share Você dançava na ponta do pé E hoje convertido, você vem me criticar Quando na igreja eu começo a dar lugar No mundo era funk, era pagão, era share Você dançava na ponta do pé E hoje convertido, você vem me criticar Quando na igreja eu começo a dar lugar O que eu posso fazer? Esse é o meu jeito de adorar Entra no manto, deixa Deus te usar O que eu posso fazer? Esse é o meu jeito de adorar Entra no manto, deixa Deus te usar O que eu posso fazer, esse é o meu jeito de adorar Entra no manto, deixa Deus te usar O que eu posso fazer, esse é o meu jeito de adorar Entra no manto, deixa Deus te usar Não vem lembrar do meu passado, Deus já esqueceu Se a minha vida te incomoda, reclama com Deus Não tenha inveja, vai pro mundo te orar Pois aquele que me usa tem poder pra te usar Não vem lembrar do meu passado, Deus já esqueceu Se a minha vida te incomoda, reclama com Deus Não tenha inveja, vai pro monte chorar Pois aquele que me usa tem poder pra te usar No mundo era funk, era pagode, era xé Você dançava na ponta do pé E hoje convertido você vem me criticar Quando na igreja eu começo a dar lugar No mundo era funk, era pagode, era xé Você dançava na ponta do pé E hoje convertido você vem me criticar Quando na igreja eu começo a dar lugar O que eu posso fazer, esse é o meu jeito de adorar Entra no manto, deixa Deus te usar O que eu posso fazer, esse é o meu jeito de adorar Entra no manto, deixa Deus te usar O que eu posso fazer, esse é o meu jeito de adorar Entra no manto, deixa Deus te usar O que eu posso fazer, esse é o meu jeito de adorar Entra no manto, deixa Deus te usar Entra no manto, entra no manto Entra no manto, deixa Deus te usar Entra no manto, entra no manto Entra no manto, deixa Deus te usar Marcados, fagote de gospel Eita, coisa boa! E marcados, fagote de gospel E esse é o caringode do nosso Maranhão É desse jeito Ele chega na igreja e começa a dar lugar É terra irmão, é terra irmão O culto nem começa, ele já quer pra terminar É terra irmão, é terra irmão Se o seu líder chama ele pra conversar É terra irmão, é terra irmão Fica o dia todo murmurando sem parar Eu não sou Deus para julgar sua postura Se liga, você é nova criatura Mas cuidado, irmão, você não pode dar lugar Não, 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 não Eu não sou Deus para julgar sua postura Se liga, você é nova criatura Mas cuidado, irmão, você não pode dar lugar Não, 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 não Não, 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 não É terra e mão, é terra e mão O culto nem começa, ele já quer pra terminar É terra e mão, é terra e mão Sim, o seu líder chama ele pra conversar É terra e mão, é terra e mão Fica o dia todo murmurando sem parar É terra e mão, é terra e mão Fica o dia todo murmurando sem parar É terra e mão, é terra e mão Eu não sou Deus para julgar sua postura Se livre você é nova criatura Mas cuidado, irmão, você não pode dar lugar Não, 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 não Eu não sou Deus para julgar sua postura Se livre você é nova criatura Mas cuidado, irmão, você não pode dar lugar Não, 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 não Não dá lugar, não dá lugar, não dá lugar, não dá lugar, não dá lugar Não, 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 não E marcar os pagões de gospel